E voltamos com notícias do sul de Minas. O motociclista que atropelou uma avó de 51 anos e o neto dela de apenas um ano em Pouso Alegre foi solto da prisão. As vítimas estavam em uma calçada de uma praça no bairro Jatobá quando foram atingidas pela motocicleta desgovernada. A avó e o neto foram socorridos pelo SAMU com ferimentos leves e encaminhados para o hospital de acordo com a polícia militar. No entanto, eles não resistiram. Segundo a PM, o motoqueiro que não tinha carteira de habilitação realizava entregas para uma farmácia quando empinou a moto. Ele fugiu a pé do local do acidente, mas foi preso em flagrante na manhã seguinte ao crime.